Pois bem Silvano, e essa rua em questão é aqui a José Perlato no Jardim Paraíso. Estamos aqui bem em frente à empresa do Fabrício e da família e estão convivendo com esse problema aí já há alguns meses e até agora sem solução, né Fabrício? É, boa noite a todos aí, boa tarde Silvano, pessoal do estúdio aí. Realmente, já vem há muito tempo que a gente vem brigando, pedindo, implorando, indo lá, ligando nos serviços municipais e a gente não é atendido. Estamos com essa situação aqui, ó, é condução pesada que passa, ônibus, é uma das ruas principais aqui que vai para o distrito nosso. Está difícil entrar de saída da empresa aqui de veículos para carga e descarga e a gente pede, implora que isso seja arrumado. Pessoal, agora a própria comunidade nossa já, em vez de jogar os entulhos no lixão, está preenchendo os buracos aqui para ver se ameniza um pouco essa situação nossa aí, ó. Fabrício, são vários buracos, né? Onde passou aquela caminhonete ali agora é o maior deles, mas porém, esse do lado aqui, mais à nossa direita, esse buraco é menos extenso, mas é mais profundo, né? Se não tivesse esse cascalho aí, a situação seria pior, né? É, durante toda a semana aí, o mês aí, isso aí estava com quase meio metro de profundidade aí. A comunidade vendo isso, ou alguém que já teve seu carro prejudicado aí, que veio e está jogando isso aí para ver se ameniza. Só que a primeira chuva que der, isso aí vai levar embora e vai continuar o problema de novo. Fabrício, estamos vendo aqui bem, além do buraco, ali tem um monte de pedra, né? Aquele, lá não é um depósito de pedra que vocês puseram ali, é a pedra que saiu do asfalto, né? É, é, não, é a pedra que saiu do asfalto e se passa um carro correndo e espirra uma pedra dessa, pode acertar uma pessoa que esteja passando, uma criança aí, isso aí pode acontecer coisa pior aí, você entendeu? É o que vimos agora, passou um carro ali, a condutora, né, teve que desviar do buraco e passou bem sobre ali as pedras. Mas, aquele senhor que está passando ali agora, se coincidir de um carro passar ali, pode ser que jogue pedra em cima de quem está transitando pela calçada. Isso, e eu já presenciei várias vezes aqui, o carro tem que subir na calçada ali, para desviar desse tamanho, desse rombo, desse buraco aí. Bom, providências vocês já pediram, até agora nada? É, já fui várias vezes, já pedi, já liguei para os secretários dos serviços municipais e não fomos atendidos. Aí a gente tem confiança total no trabalho de vocês aí, e estamos pedindo uma ajuda aí, que alguém viesse ou ouvisse aí, tomasse providência com isso aí, ver se até antes do Natal a gente consegue resolver essa situação aí. A sensação é de? É de despreparo total da prefeitura para com o nosso bairro aqui. E abandono. E abandono. É isso aí, Esteves. Então, vamos lá. É Uh